Fala galera, e adaptação de A Vida Mentirosa dos Adultos já chegou a Netflix? Galera, antes de começar essa crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, para não perder absolutamente nada. Bora lá! E o apelo da romancista pseudônima Helena Ferranti aos produtores sempre foi gigantesco. Locais italianos ensolarados, lideranças femininas proeminentes, com maior agência do que a mídia italiana que tradicionalmente concedeu às suas mulheres. E também a gente pode lembrar da série muito elogiada da HBO, que já está partindo para a quarta temporada, que demonstrou que a prosa dura de Ferranti escava não apenas tempo e lugar, mas classe e atitudes. O fato desses projetos funcionarem como sabonetes de luxo se deve ao elemento abrasivo da história social, mexido em sua fragrância e cloração. Mexer nesses textos é entender melhor como os italianos costumavam viver. A vida mentirosa dos adultos, separada em seis partes aqui na Netflix, mostra Ferranti como enquadrada como o amadurecimento de uma heroína detetive. O mistério em que ela se depara se diz respeito à sua própria família. Quando conhecemos Giovanna, ela é muito parecida com qualquer outra adolescente burguesa que circulava por Nápoles no início dos anos 90. Sensível sobre sua aparência, mas ocupada o suficiente com as habituais rodadas de estudos, shows e obrigações familiares. É durante o último que ela percebe a falha vulcânica em seu clã, separando seu pai acadêmico de sua desafiadoramente proletária irmã Vitória. E dado que Vitória é interpretada pela Valéria Golino, apresentada como Edith Piaf de sua varanda, você vai estar certo em supor que ela é a presença principal aqui na série. Tendo passado as décadas desde seu flerte em Hollywood, trabalhando em filmes que apenas ocasionalmente voaram além do circuito de festival, Golino assume esse papel vivido com mãos habilidosas e agradecidas. Vitória é o tipo de incendiária com quem Anna Magnani foi associada nas décadas de 50 e 60. Contundente ao ponto de cruel, chupando os caroços das laranjas e levando tesouras para as virilhas dos homens ruins, mas também propensa a uma poesia apimentada. Ela está bem emparelhada com o maringo, uma recém-chegada se posicionando como uma versão mais robusta da jovem Kirsten Stewart, por exemplo. Olhos desafiadores espiando sobre os cachos indisciplinados para identificar as falhas de seus guardiões e registrar raiva, mágoa e inquietação. De sua parte, Giovanna está presa entre mundos, seja a inocência de uma colegial e a consciência da fragilidade adulta ou a aconchegante hipocrisia da classe média e as franjas napolitanas mais selvagens que Vitória incorpora. O gerente de localização, Rafael Cortilli, supera os dois lados dos trilhos. Adquirindo apartamentos, projetos de construção abandonados e ruelas há muito esquecidas, enquanto sempre permite uma linha de visão nos horizontes literais e metafóricos oferecidos pelas docas da cidade. O que falta na série é um impulso narrativo sustentado. O livro atraiu comentários críticos respeitosos, mas também sussurros do que era uma ferrante menor, um sentimento de que a série realmente o enfatiza. Grande parte da série opera em um nível anedótico, composto por aquelas indiscrições cotidianas que a maioria das famílias negocia sem ficar de mãos dadas com o gigante do streaming. À medida que a história diminui, você percebe várias escolhas complementares e excêntricas. Os loops e noodles do compositor, por exemplo, que tem o ar de uma faixa temporária experimental que superou suas boas-vindas. Eventualmente, no entanto, o episódio Lion Life encontra seu caminho para uma espécie de maturidade dramática. Seu penúltimo episódio, o Atmosférico Independente, se desenrola em torno de uma feira do Partido Comunista, que agora parece impregnada, não apenas de outra era, mas também de outro universo. Giovanna e Vitória se encontram recentemente em desacordo por causa de um teólogo infantil. De repente, o diretor Eduardo de Ângeles se conecta com as ambiguidades vitais que distringuem o episódio My Brilliant Friend. Os personagens começam a se sentir mais desgastados pela experiência do que era inicialmente, ou do que os personagens geralmente se sentem em dramas de época. Quando Giovanna diz ao teólogo Tem uma boa memória? É menos uma ostentação do que um reconhecimento das circunstâncias que levam as mentes jovens impressionáveis a reter e recordar a dor. Por exemplo, a imagem final em si é anedótica, mas não ressoa menos por isso. Mesmo um trabalho menor de Ferrante prova ter uma noção do que era viver durante seu período. É apenas acompanhado aqui pela sensação totalmente mais familiar de ver uma série da Netflix com alguns episódios demais para seu próprio bem criativo. Então, galera, o que acharam de A Vida Mentirosa dos Adultos? Coloquem embaixo nos comentários para a gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, Viva o Sonho aqui! Tchau! 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 Tchau!